Nenhum casa está completo sem um banho Um banho que cada beijaco pode rentar Talaga o sintoma nem bota a clapa e enfrentar o dia Cada beijaco pode abrir o shower, dor E sende o shower Pode ter um momento com o começo para refletir Vai o melhor assessorio na de banho E o melhor praise Na Xtreme Home pode se dar Xtreme Home Bo sonho, tá no espichão Bo sonho, tá no espichão